Rotarianos, de alma e coração Somos rotarianos e servir é nossa missão Somos rotarianos e queremos transformar Não amamos o peixe, mas ensinamos a pescar O futuro do Rotarian está em suas mãos Tardeci antes de pensar em si, eis a nossa vocação Somos rotarianos, de alma e coração Somos rotarianos e servir é nossa missão